Olá, eu sou Sérgio Gatasbara, eu sou jornalista, empresário, casado, pai de três lindos meninos, líder do Partido Novo na mesorregião da Zona da Mata, e eu faço esse trabalho voluntário porque eu acredito que a política pode sim fazer diferença para melhor para as pessoas, ainda mais feita com responsabilidade. O convidado de hoje no Novo Cast foi eleito senador pelo estado de Ceará com mais de 1 milhão e 300 mil votos. Ano passado ele tomou a sábia decisão, né, Girão, de vir para o Novo. Bem-vindo, senador Girão. Paz e bem, meu amigo. Paz e bem, meu querido Sérgio. Uma honra, uma alegria muito grande estar participando aqui do Novo Cast, o primeiro ao vivo, e ao vivo acontecem essas coisas mesmo, às vezes não entra em margem, faz parte. E eu queria dizer que eu estou falando diretamente aqui do Senado Federal, não começou ainda o ano legislativo oficialmente, né, só começa amanhã, nós só vamos ter pautas para deliberar na semana que vem, mas nós estamos aqui de prontidão nesse momento delicadíssimo da República Federativa do Brasil, onde as liberdades individuais estão sendo jogadas na lata do lixo, onde o mundo já começa a perceber, né, parlamentares têm viajado e denunciado, os abusos de autoridade, os passaportes que estão retidos de jornalistas, contas bancárias congeladas, e, enfim, a liberdade de expressão está sob risco, a democracia em frangalhos, mas nós temos certeza que o Novo faz parte desse, dessa, o renascer aí da, 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 uma nova forma de fazer política do Brasil, e que nós vamos combater o bom combate para libertar o país, para que nós tenhamos a redenção dessa nação tão assustada com os donos do poder, que pintam e bordam em relação a quem trabalha dificultando a vida do empreendedor, do trabalhador, e nós estamos aqui para fazer o que é certo. Nós vamos aprofundar muito ainda nesse assunto, sim, porque a liberdade é fundamental para todo mundo. O Luiz Eduardo Grangeiro Girão é empresário, tem forte atuação na área social, com a Associação Estação da Luz, que fundou em 2004, e ainda foi presidente do Fortaleza Esporte Clube em 2017, que foi campeão do Brasileirão da Série B em 2018. Vamos falar de eleições, Partido Novo, STF, atuação do Senado, liberdade de futebol e muito mais. E, Girão, eu quero começar com uma pergunta que aflige, você que já comentou isso logo na abertura, todo brasileiro de bem. Quem vai frear a sanha incontrolável desse trem desgovernado e morro abaixo, chamado STF, não deveríamos confiar no Senado? E por que o Senado não está cumprindo o seu papel constitucional de ser esse freio tão necessário nesse país tão assustado? Sérgio, eu acabei de sair agora de uma reunião na presidência do Senado, como líder do Novo, estava lá o líder do Partido Liberal, do Republicanos, do União Brasil, Podemos, e outros partidos, porque o que nós estamos vivenciando nessa ditadura da toga que a gente vive no Brasil é algo surreal. Então, nós conversamos com o presidente do Senado que ele precisa tomar providências firmes. O Senado precisa se aproximar da população e está apartado, e tem que ter coragem para isso. Então, nós levamos algumas pautas para ele, dentro delas, o afastamento, que ele que tem uma boa relação com o ministro Alexandre Moraes, que hoje é o relator desses inquéritos todos, que já não deveriam mais existir, inquérito sem fim, inquérito que ele é vítima, confesso, ele diz que é vítima, ou seja, ele tinha que se declarar suspeito, impedido para julgar, mas não faz isso. Então, nós fomos hoje, com o presidente do Congresso, fazer uma solicitação de que já deu, de que ele tenha uma boa relação com o ministro, que consiga, como uma última tentativa de entendimento político, porque lá virou uma casa política também, que consiga esse afastamento do ministro Alexandre de Moraes. E também pedimos outras pautas, que são fundamentais para libertar o Brasil desse mecanismo, dessa engrenagem que fortalece a corrupção, a impunidade, que é o fim do foro privilegiado. E a notícia boa, Sérgio, que eu quero dar para vocês aqui ao vivo, é que o Senado já fez o seu papel há cinco anos, já votou o fim do foro privilegiado, que é uma excrescência, uma blindagem a políticos, muitas vezes corruptos, com problemas, e faz com que esses políticos do Senado e da Câmara fiquem nas mãos de ministros do STF. Então, nunca vai rolar impeachment, nunca vai rolar uma CPI do Judiciário, porque fica o jogo de um poder protegendo o outro. E a gente vê o superlativo supremo hoje, mandando e desmandando no país, com a noeste aí que vem a preocupação maior ainda, agora no Executivo. Porque o governo Lula, política e ideologicamente, é alinhado com o STF político. Então, nós só temos uma maneira, que é o Senado se levantar perante a nação e cumprir o seu dever constitucional. Então, hoje nós fomos levar isso para o presidente, o presidente ouviu atenciosamente, foram duas horas de reunião, levamos algumas pautas para ele, e sexta-feira, agora, depois da manhã, ele ficou de dar um retorno, porque o Brasil urge um retorno para os abusos que estão acontecendo, dia sim, dia não, uma caçada, não apenas à liberdade de expressão, mas também uma perseguição política, muito clara, para acabar com a oposição no Brasil. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? E eu posso dizer que tenho muita honra, muita alegria de ter, de estar no Novo, um partido que eu já admirava há muito tempo, que tem essa defesa, essa coerência muito grande da Constituição, da liberdade, e que o Marcelo Van Hatten, a Adriana Ventura, o Gil Somar, que os outros deputados, que na legislatura anterior, fizeram um grande trabalho com o Brasil, e eu estou podendo, com todas as minhas limitações e imperfeições, também ajudar, nesse momento aqui, do Senado Federal. Ô, Giraldo, você comentou aí do Marcel, você, Marcel, o Nicolas, o Gustavo Gaia, vocês são autoridades, vocês foram eleitos por milhões de pessoas, os votos de milhões de pessoas. Eu fico feliz de você trazer essa novidade, essa boa notícia aí, essa notícia, se vai ser boa, sexta-feira a gente vai ter certeza, mas porque acaba que, mesmo vocês sendo autoridades, com milhões de votos, tendo representatividade, e tendo uma pauta tão verdadeira, acabam que viram uma voz na multidão, porque com a imprensa surda, com o STF e o Executivo coligados, tudo que a gente tem falado, tudo que a gente tem combatido, o óbvio acaba parecendo estranho, e nós estamos vivendo num país que está completamente com os valores invertidos. Inclusive, tem o ministro do STF achando que é a própria Constituição. Você sentiu que o presidente está sensível a essa situação, ou é mais um posicionamento político para agradar vozes tão combativas como a de vocês? Não, eu senti que realmente ele tem buscado, não talvez com a força que deveria, usando inclusive as suas prerrogativas de presidente, porque você sabe que tem 60 pedidos de impeachment engavetados na presidência do Senado, e muitos com a documentação robusta. Então, o Senado não está cumprindo o seu papel como deveria. Então, o presidente tem pontualmente tentado proteger, de uma certa forma, a inviabilidade, a nossa imunidade parlamentar, para que a gente possa continuar a combater, porque já estão invadindo, lá na Câmara dos Deputados, gabilete, a torto e a direita, e a gente foi colocar para ele a preocupação, não apenas da nossa atividade parlamentar, que está sendo violada, mas o povo brasileiro também está filipendiado. Sérgio, hoje nós temos presos políticos no Brasil. É uma insanidade o que a gente vê. Já um governo de vingança, que é o governo Lula, que o mote dele, o espírito dele, é de revanche. Basta você ver o que aconteceu usando a mídia oficial, o aparato do Estado, para debochar de uma operação da Polícia Federal, envolvendo a tragédia da dengue no Brasil, da vacinação da dengue, e colocando ali uma piada, como fingança pessoal, partidária, do governo com o governo anterior. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento nessa nação que precisamos de serenidade, que precisamos de respeito à Constituição, porque não existe. Quando eu te falo que nós temos jornalistas, empreendedores, parlamentares, que estão com rede social caçada, você sabia que tem um senador zumbi hoje no Brasil? Que ele não pode usar a rede social, ele não pode dar uma entrevista. Senador. Quem que é? Que é o senador Marcos Duval. Sim, sim. Então, quer dizer, é um negócio tão absurdo que a gente está vendo, e não podemos conviver com esse tipo de coisa. Então, nós fomos lá, com muito respeito, essas lideranças partidárias que fazem a oposição, pediam o posicionamento, porque chegou no limite do limite do limite. Não dá mais para conviver. Quer fechar isso aqui, topa pelo menos o salário que a gente está recebendo da população que paga o custo de 5 bilhões de reais para rodar mais de 5 bi, o Senado Federal custa para o contribuinte. Então, que papel a gente está fazendo? Fazer figuração? Eu não estou aqui representando o cearense e muitos brasileiros que acompanham o nosso trabalho para fazer figuração, não, Sérgio. Nós estamos aqui para defender a Constituição do Brasil, para que as políticas públicas sejam implementadas, cada um respeitando a independência entre poderes. Mas hoje a gente não vê isso. A gente vê uma ditadura sendo instalada. Mas, Girão, você concorda que essa sensação que as pessoas, pelo menos minimamente informadas, têm que o Senado e a Câmara acabam sendo realmente esse fantoche? Não, ele é fantoche do governo, porque não vocês, mas acaba que como instituição, como instituição de voz ativa, eleita pelo povo, ele não acaba sendo fantoche do governo, o governo acaba manipulando, acaba que as pessoas eleitas não têm a atuação que se espera pela Constituição, pela lei, porque a gente está vendo tanta disformidade, e por que a Câmara e o Senado ainda conseguem ser o fantoche do governo e do STF? Em primeiro lugar, o fim do foro privilegiado, quando votar, a Câmara cumpriu o seu dever, o Senado já aprovou o fim dela. Isso aí já começam a sair os processos dos parlamentares, a primeira instância, sai da mão dos ministros do Supremo. Então, aquela coisa de ligar para parlamentar em votação importante, como fim das decisões monocráticas, que a gente votou e teve ministro do Supremo ligando, teve ministro do Supremo ligando também para aprovar o Flávio Dino, a imprensa divulgou, teve ministro do Supremo ligando para o Pacheco ser eleito, para que votasse para o Pacheco. Rapaz, é uma casa da mãe Joana o que está acontecendo aqui. Então, o fantoche é uma leitura que passa pelo fim do foro privilegiado, você está certo, mas também essa história, essa promiscuidade com relação a emendas parlamentares, que é um desvio de função. Nós, eu sempre votei contra, antes mesmo de estar no Novo, o Novo tem uma postura muito forte, uma coerência entre o pensar, o falar e o agir com relação a essa troca de favores, que muitas vezes é o uso político da força para a perpetuação no poder de emendas parlamentares, sem falar em corrupção, que é gerada a partir disso, e o governo Lula agora aumentou, se o governo Bolsonaro já tinha aumentado muito, foi um grande equívoco do governo Bolsonaro, nós denunciamos isso na época, agora o governo Lula está fazendo pior ainda. Então, você pegar, vou dar um exemplo apenas, o orçamento está amarrado praticamente para o Congresso Nacional, para senadores e deputados com verbas astronômicas, e tem aqueles que não usam só a emenda constitucional, tem a história do orçamento secreto, os beneficiados, que são alinhados politicamente com o governo central. Agora, o fundo eleitoral, Sérgio, que foi votado no último dia do ano passado, no Congresso, que o Novo brigou, até a última hora a gente estava brigando no plenário vazio, para quê? Para que os deputados e senadores pelo menos colocassem a sua digital, para que o voto fosse aberto, mas eles nem isso deixaram, não aceitaram o recurso do Novo, uma emenda do Novo, para que fosse votado, e o PT e o PL, junto com o governo Lula, passaram o 5 bilhões de reais praticamente do dinheiro nosso. Então, eu vejo isso de uma forma muito preocupante, mas uma coisa é muito positiva, sabe o quê? A população está gostando de política, você sabe disso, você sabe disso, a população está acompanhando políticos, na feira, no mercado, nas ruas, aqueles que pegam avião de carreira, e que está chegando, a família já está falando, poxa, mas está feio para a gente, a população está cobrando o posicionamento, não aquele político que gosta de ficar em cima do muro. Então, eu acho que a safra, e é por isso que é importante a eleição municipal desse ano, de 2024, para vereadores e prefeitos, que é a base de tudo, para a gente mudar o Senado, para a gente mudar o Senado, em 2026. Você sabe que dois terços do Senado vão ser colocados ali na berlinda, para a população escolher. Não é possível que depois, porque ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Não é possível, diante de tudo que a gente está vendo nesse país, que a gente não renove esse Senado, para que ele cumpra seu papel, para que ele não deixe a democracia, o restinho dela, ir para o Belenéu. O Girão, possível, infelizmente é. Se a gente arrefecer, e não continuar nessa batalha, nessa luta, porque a gente fica indignado, a gente fala, a gente grita, a gente fica nervoso, a gente debate, mas quem decide, quem está com a caneta, é que vai conseguir virar esse jogo, porque senão as multidões vão ter que ir para a rua, e é só com a multidão na rua que vai resolver, e não estou falando de ocupar exército, não é nada de golpe, a gente tem que ter a voz sendo ouvida, se a voz não está sendo ouvida com quem a gente elege para nos representar, a gente vai ter que ajudar a gritar na rua, e é uma saída. Sérgio, já deveríamos ter voltado às ruas. Também acho. E a população, e eu entendo isso... Em paz, como sempre foi. Em paz, de forma mordeira, de forma respeitosa, mas a população, as grandes mudanças que aconteceram no Brasil, na história, foram através da população na rua, e ela está com ainda um pouco de receio, está voltando. Graças a Deus, nós já tivemos em manifestações, por exemplo, sobre o Flávio Dino, não, eu fui numa manifestação aqui na Espanhola dos Ministérios, e em dezembro, no mesmo dia, dia 10 de dezembro, fui na Paulista também, estive nos dois eventos, teve uma sobre a questão de uma usurpação de uma competência nossa, do Supremo, mais para variar, que é do aborto, querendo descriminalizar o aborto, nós também fomos para as ruas em várias capitais do Brasil, inclusive Belo Horizonte, teve uma grande movimentação também, na minha capital, Fortaleza, o povo está começando a voltar para as ruas, embora esteja ainda descaldado, tem medo de água fria, depois de que eles usaram, o que aconteceu no dia 8, que o governo deixou acontecer, eu participei da CPMI, e ficou muito claro, que eles negligenciaram, que eles não deixaram, na verdade, a gente investigar, de jeito nenhum, porque tinham culpa no católico, está lá o repórter da Reuters, o fotojornalista, dizendo que viu o pessoal do batalhão de braços cruzados, no Ministério da Justiça do Dino, no estacionamento, as imagens que vazaram, mostra realmente, que houve ali, uma omissão, muito grave, do governo federal, que podia ter evitado aquilo, rapidinho, com quem estava, à disposição, na esplanada, naquele momento, agora, muitas pessoas foram presas, sabe, não concordo absolutamente, com quem invade, com quem vai depredar, vândalo, tem que ser punido, com o rigor da lei, mas de acordo com a lei, o que a gente está vendo, é que uma minoria, que entrou, né, inclusive, sonegaram as imagens, de todo jeito, para a gente, mas uma minoria, entrou, a maioria, foi de Maria, vai com as outras, naquela, de protestar, de bater foto, para a rede social, e está recebendo, 17 anos de prisão, está recebendo uma multa completamente, uma penalidade, completamente, desproporcional, sabe, para que? Para intimidar, para intimidar, novas manifestações, mesmo aquelas ordeiras, que o Brasil não tem mais lei, hoje, o Brasil, não existe lei, as pessoas, não confiam mais, porque a Constituição, é desrespeitada, todo dia, por aqueles, que juraram, os primeiros, que deveriam ser, os guardiões, que são alguns ministros, do STF, então, é esse o problema, hoje, do Brasil, que o Senado, e aí a população, tem que chegar junto, dos senadores, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas cobrando, nas redes sociais, nas ruas, fazendo manifestação, para que o Senado, ele cumpra seu dever, e a gente volte a ter, a normalidade, o ordenamento jurídico, o Estado Democrático, de Direito, restabelecido, na nossa nação. Ô, Girão, quem diria, você já, você imaginou, que em pleno 2024, a gente ia ter exilado político, asilado, a asilada política, as pessoas censuradas, as pessoas, proibidas de falar, não dava para imaginar isso, né, Girão? E o que a gente pode fazer, para mudar essa realidade, é um caminho, mas eu queria trazer aqui, para Minas Gerais, um pouco, você que, conversa direto, com o selador, com o presidente, o Rodrigo Pacheco, o que você acha que ele pode fazer, aí, por Minas, né, apoiar o Zema, fechar um justo acordo, em relação ao regime de recuperação fiscal, ou ele vai optar por continuar uma politicagem, pensando em ser rival do Novo, em 2026? O que você acha? Olha, eu vejo que o sucesso do governo Zema, incomoda muita gente, incomoda adversários políticos, incomoda, é, os donos do poder, hoje, no Brasil, porque é uma política diferente, não é uma política de tomar lá, dá cá, não é uma política da barganha, é resultado, é entrega para a população, aí, ele pegou um Estado, completamente devastado, devastado pelo PT, terra arrasada, atrasado tudo, e conseguiu equilibrar as contas, e ainda gerar 700, quase 800 mil empregos, parece que está batendo, já bateu, é, chegando próximo de um milhão de empregos, com a pandemia no meio, durante a gestão Zema. Sim. Então, é disparadamente, eu digo isso, é, assim, de uma forma muito fria, né, ou, e, pela justiça, o melhor governador do Brasil, e isso incomoda, é, aqueles que querem apenas se servir, do poder, e não servir a população. Então, eu acredito que o Zema está percorrendo o caminho, comunicando a população o que está acontecendo, está vendo um despertar, eu sou aquele eterno otimista, Sérgio, de que, é, o, o que a gente faz de bom, é o nosso advogado, por todo lugar. Então, eu acredito que ele vai conseguir encontrar um caminho para essa questão, que não foi ele que fez esse endividamento, nessa, nessa situação. Ele não contraiu nenhuma dívida. Nada, nada. Então, eu acredito que os homens de bem de Minas Gerais, que, como no Brasil, é a maioria da população, trabalhadora, cumpridora dos seus deveres, que essas pessoas de bem, é, cheguem junto, que essas pessoas de bem, cada um no seu quadrado, mas tente colaborar para um entendimento que seja justo para um governo sério, íntegro, que está servindo a população. Então, eu estou aqui, inclusive, converso muito com o senador Cleitinho, que eu acho um grande presente que os mineiros trouxeram para o, não apenas Minas Gerais, mas para o Brasil, tem feito um trabalho fantástico, e ele também, de um ponto de vista muito equilibrado, independente, tem colocado essa postura de um entendimento para que o governo Zema possa continuar levando esperança, levando entrega efetiva para os mineiros. O Girão, você sabe, eu sou jornalista, tenho uma honra danada de ter essa profissão, de ter feito a faculdade de comunicação, mas por que a imprensa está com esse duplo padrão? Sempre a esquerda pode tudo, seria a vitória da narrativa, do absurdo, validado por essa imprensa, por esses jornalistas, e pelos poderes constituídos também, o Girão sabe, a gente vê que o jornalismo perdeu aquela essência do equilíbrio, de ouvir os dois lados, de ponderar sobre o que está errado, sobre o que está certo, é o que eu digo também, né, Girão, que se você tem algum produto ou serviço sendo vendido, é porque alguém está comprando, se alguém compra, é porque tem alguém vendendo, será que está acontecendo isso para que a disfunção, a desconexão entre a realidade, o fato de o jornalista não conseguir estar discernindo isso, tenha a ver com essa situação? Tem uma música, eu gosto muito de rock, sabe, Sérgio? Eu também, eu adoro. Tem uma música do nenhum de nós que diz que tem uma parte da letra que diz, mas o ódio cega e você nem percebe. A música é Camila. Camila, é obra-prima, Camila. É obra-prima, e ali é isso que está acontecendo, o Brasil continua polarizado, isso é ótimo para os dois que estão aí brigando por poder, um para continuar, outro para voltar. É, o Fla-Flu, o Fortaleza e Ceará, É, o clássico rei nosso lá. Então, quer dizer, a gente percebe isso muito claramente e isso está contaminando o jornalismo, porque existe uma redação militante que está na grande mídia, com raríssimas, e eu tenho que parabenizar aqui a coragem de quem não se dobra a esse sistema, a essa mídia militante, que faz trabalhos fantásticos aí, como você vê, me permita colocar aqui na revista Oeste, na questão que a gente percebe também da Gazeta do Povo, e outros veículos que a gente percebe que tem feito um trabalho bacana, mas é a minoria, a maioria prefere calar. Por quê? Porque quer destruir o outro, entrou numa situação que não tem razão, que não tem lógica, é emoção pura. O jornalismo não cabe isso. O jornalismo não cabe. Não cabe. O jornalismo exige equilíbrio. Exige equilíbrio. Porque isso é uma metralhadora giratória. Agora está voltado para um campo ali de conservador, de direita e tudo. Por quê? Porque são pautas que a população brasileira abraça aqui para nós. Se você andar em Juiz de Fora, que eu gosto muito, aliás, depois quando você entrar no futebol, eu tenho um carinho especial, foi determinante num momento importante da minha vida, Juiz de Fora. É, sim. E onde você anda pelo Brasil, você vê majoritariamente uma população que defende a vida desde a concepção, que já entendeu que o aborto é uma violência contra a criança, que é eliminada, e contra a mulher, que fica com sequelas psicológicas, emocionais, físicas até, para o resto da vida. Que a questão da doutrinação nas escolas, ideologia de gênero, que é uma devastação contra a família, que é uma base da sociedade, é para destruir, é para dividir. O conservadorismo traz algo que deixa as pessoas com o cabelo em pé, que querem, por exemplo, a liberação das drogas, até porque consomem drogas. E isso a gente vê muito em redação, natural, isso as pessoas veem que, ah, não, mas tem que, até para justificar o seu erro, o seu vício, tem que legalizar as drogas no Brasil. E o conservadorismo vai contra a consciência, mostrando que, onde liberou as drogas, isso teve uma multiplicação da violência, explodiu o consumo, não diminuiu o tráfico de drogas, enfim, então, isso são interesses, inclusive globalistas, e os compromissos são muito grandes de certos grupos junto aos populares, poderes aí da República, poderes, e aí vem o quarto poder, vem outras coisas, e a gente tem que ter muito cuidado com esses financiamentos, que às vezes é com o nosso dinheiro, e às vezes é com interesses internacionais escuros. Ô, Girão, vamos dar uma aliviada aqui na nossa conversa, vamos falar de futebol, mas antes de falar de futebol, sim, igual você tocou no assunto, o que te levou a ser político, ô, Girão? Rapaz, eu sempre fugi da política partidária, mas sempre abracei causas, como eu acabei de falar, causas em defesa da vida, da família, da liberdade, e da ética. Eu fui um defensor da Lava Jato, eu vibrava, cada operação da Lava Jato, eu ia assim, com a minha família, a gente celebrava, porque via que a justiça estava sendo para todos no Brasil, finalmente, poderosos, atrás das grátis, sejam políticos, empresários, é assim que tem que ser. E, eu sempre abracei essas causas, mas tive convite para entrar na política e recusei a todos, porque eu achava que não era meu papel, eu sempre fui muito tímido, muito de bastidor, mas queria que essas pautas nobres, vamos dizer, do conservadorismo, da direita, elas fossem preservadas no Brasil. Só que aconteceu uma coisa em 2018, comigo e minha família, que mudou, e ali até por gratidão a Deus, sou cristão, sou espírita, e ali eu senti um chamado para a política quando a minha filha estava, a gente estava morando com o plano de passar a vida inteira nos Estados Unidos. E, num município, no condado ali, mais seguro dos Estados Unidos, que fazia décadas que não acontecia um assalto, aconteceu uma tragédia que vitimou por dezenas de jovens e professores através da arma de fogo, né? E isso é uma pauta que empresarialmente eu sempre conheci, porque eu dirigi empresa de segurança, então aquilo para mim foi muito forte e eu, voltou um filme na minha cabeça e eu digo, olha, eu sei que esse assunto vai chegar, nesse ano, já chegou da pauta presidencial e agora, por gratidão a Deus por ter poupado minha filha, que viu seu professor ser morto em sala de aula. Ela estava perto? Ela viu suas colegas serem mortas, porque foi no andar que ela estava. e ela foi poupada ali por um milagre e eu disse, olha, eu não gostaria que esse tipo de coisa acontecesse no Brasil, não sou contra a arma de fogo, eu devo deixar muito claro, respeito quem queira ter a posse, ou seja, passando por todos aqueles exames que tenha ela em casa para defender sua propriedade, sua família ou no comércio, né? para defender o seu negócio. Mas jamais, eu particularmente, estou convencido que as pessoas andarem umas às outras armadas nas ruas, isso é um problema muito maior para a segurança pública que já está terrível que a gente tem, porque aí vira, meu amigo, idade média, faroeste e gente inocente vai perder a vida. E, com base nisso, sentindo o discurso aumentando com relação a isso, eu disse, poxa, eu já estou defendendo a vida desde a concepção contra o aborto. Já estou defendendo contra a liberação da maconha, do lobby poderoso. Jogo de azar também, que é o guarda-chuva de tudo de ruim que se tem e que ainda abre a porta para a corrupção, lavagem de dinheiro e a tragédia familiar. Eu vou colocar meu nome à disposição. A ideia era para deputado federal. Mas um dia eu vou contar para você certas coisas aconteceram quando eu vi que o meu povo, que o cearense, não iria ter opção para o Senado, porque estava o presidente do Senado naquela época concorrendo à eleição e um ex-governador que saiu com alta popularidade concorrendo, eu disse, não, eu vou pelo menos colocar meu nome, porque nesses dois aqui é a velha política, é envolvido com lava-jato, com um monte de coisa, eu tenho que colocar pelo menos meu nome para dar uma opção. E aconteceu um alinhamento estelar, por isso que eu digo, se você está assistindo e quer colaborar com a política, sinta seu chamado, porque se as pessoas, aí Platão diz, né, Sérgio, o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então, venha você para a política, ou esse ano tem eleição. Venha ocupar o espaço que você tira pelo menos um mal-intencionado que quer fazer da política carreira. Então, é muito importante que venha para o novo, que tenha coerência entre o pensar, o falar e a agir, que tem o Nelson Dallagnol, que é um símbolo dessa perseguição da ética no Brasil, que tem o Eduardo Ribeiro, que é um presidente fantástico, líder servidor, que tem uma turma de gente honesta, bem-intencionada, trabalhadora, corajosa. Então, se a gente não fizer isso, como é que vai ficar os filhos e netos da gente? Então, é muito importante que a gente saia daquela fila de que está reclamando, de que não está legal e vá lá, pega a Lamanássia, porque é o seguinte, o universo conspira, conspirou comigo. Por que que não pode conspirar com você por mais que não tenha dinheiro para a eleição, que não tenha tempo de TV para nada, mas vai lá e coloca teu nome que tu vai ver as coisas se movimentarem. Você sabe o caso curioso, o Girão, que no começo, o Romeu Zema, no começo da campanha, falava, não, eu estou me candidatando para dar uma força para os deputados, estaduais e federais, tamanha a humildade do Romeu, sabendo do papel dele. Olha os astros conspirando a favor de trazer para o Brasil um dos maiores governadores de todos os tempos, né? Ele começava falando isso, não, Romeu, vamos para ganhar, e ele virou esse jogo porque os astros conspiraram. Sérgio, a política tem uma coisa que não está no radar desse mundo materialista dos homens, dessa coisa, que é o desprendimento, sabe? Então, o Romeu teve isso, eu tive isso, né? Ah, vamos lá levar a nossa mensagem, vamos trabalhar para ganhar, mas sabendo que é uma coisa muito difícil. E olha que as coisas aconteceram, quando tem que acontecer, acontece, agora precisa ter um nome para colocar. Repito, ouvindo, passando para você que está nos assistindo, a mim e ao Sérgio, no novo cast. Coloque seu nome à disposição, veja o que é que vai acontecer, faça a sua parte, que Deus faz a dele. Ô, Girão, você falou aí do Deltan, né? Como é que pode, né? não tratou a atropelar o Deltan, 344 mil votos lá no Paraná, E o respeito, né? A esses eleitores, foi uma coisa absurda isso acontecer. Isso que a gente assusta. Vamos falar de futebol. Na velocidade da luz, né? Na velocidade da luz, um mandato popular, caça. Você imagina o que essa turma é capaz? Não tem justiça, não. Ô, Girão, chegou um amigo meu aqui, que é bravo, mandou uma mensagem aqui para mim, bravo com você aqui, falando que você é um senador desarmamentista, que se aliou à esquerda no Senado para impedir a direita de avançar com a pauta principal do Bolsonaro. Como a gente não tem nada para esconder, eu estou te colocando isso aí, essa frase que ele me mandou aqui. O que você tem que dizer com isso? Eu acho que esse nosso irmão aí não pegou a parte de 10 minutos atrás que eu falei. Talvez essa mensagem dele tenha sido antes. Eu sempre deixei claro, inclusive na minha campanha para o Senado, foi uma das motivações inclusive que me fez entrar na política e faz parte da democracia. Eu respeito a posse de arma, que você possa ter em casa e no trabalho. Tudo bem, no comércio. Agora, andar nas ruas armados, vou dar apenas alguns exemplos e alguns eu já testemunhei, situações que poderiam ter acabado. Numa UPA, para um curativo, com acesso fácil às armas, acabou no cemitério. Então, eu vou dar um exemplo. A cultura no Brasil é de bebida, final de semana principalmente. Você está com a sua esposa num restaurante, num bar, e o cara passa, mexe com ela. Você já saiu da sua consciência, que você está bebendo ali não sei quanto tempo. Então, você vai querer ir a forro e ali um puxa a arma e as crianças que estão no restaurante, todo mundo vai ali ficar exposto. Então, eu discordo, acredito que tenha outros caminhos, como capacitar mais a polícia. aí sim, a polícia tem que ter arma, tem que estar armada até os dentes, capacitada, de forma ultramoderna, treinado, com equipamentos, para que possa fazer blitz de buscas e apreensões de armas ilegais, para que possa fazer esse trabalho de enfrentamento ao crime organizado que hoje está mandando e desmandando nesse país também. A gente não pode... Eu sou do Estado completamente... Onde o PT foi completamente e ainda é omisso com relação à segurança pública. Então, a gente vive uma guerra, uma guerra que não encontra proporções do mundo de mortes cearense todos os anos lá. Então, eu não sou contra as armas, eu não sou desarmamentista, tanto é que eu defendo o que as pessoas têm em casa ou no comércio. agora o porte de armas que o Bolsonaro queria liberar e liberou com boa parte a torta e a direita, isso poderia gerar um problema muito mais grave, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, para a segurança pública do país. Pelo menos está esclarecido, né, Girão? Agora vamos falar de futebol? Bora! Como é que foi sua experiência como presidente do Fortaleza? Me conta um pouco e o que o juiz de fora tem a ver nessa sua história? Fortaleza é um grande amigo de infância, meu, né, meu pai saía, viajava muito e tudo e eu, filho único, ficava acompanhando o time pelo rádio, pegando carona para ir para jogos e eu sempre entrei em campo como mascote pelo Fortaleza, sempre tive muito carinho, o futebol é uma, é um, eu tenho um, amo o futebol, né, e o Fortaleza para mim é a razão, né, então assim, é, e eu tive a oportunidade de 2017 ser presidente do Fortaleza, né, e jamais imaginei isso e no momento que o clube estava na terceira divisão do campeonato brasileiro há oito anos, um clube daquela grandeza, centenário, né, com a torcida que tem, quem acompanha futebol sabe que para a gente encher um estádio é fácil, não precisa ter, claro, não precisa ter, então, é, e o Fortaleza estava lá oito anos batendo na trave e ficando na série C e segundo os dirigentes, aos funcionários que estavam lá na época, olha, a gente vai, a tendência é cair para a série D, para a quarta divisão e nesse momento eu resolvi, é, assim, assumir o clube, é uma longa história, não vou contar aqui, mas eu assumi o clube nesse momento com a probabilidade de cair para a quarta divisão naquele ano, já não podia quase contratar, foi num momento difícil, né, a finança totalmente comprometida, três meses de salário atrasado e nós conseguimos pacificar porque o clube era todo brigado, direto diretoria, brigado internamente e funcionário brigado com o jogador e estava, eu fui conversando, um a um, mostrando, trazendo o espírito de corpo e para que a gente acreditasse na ética, fizesse um trabalho correto que Deus ia abençoar e Deus abençoou e juiz de fora. Sim, a gente subiu, a gente subiu depois de oito anos em 2017 numa partida contra o Tupi. Eu lembro, eu estava lá, eu estava lá. Eu era o presidente ali, cara, e olha, se a gente tivesse encontrado ia ser bacana, mas ali foi o jogo da vida no Fortaleza, na véspera do centenário dele e o Tupi jogou muito, jogou muito, mas o Fortaleza, como tinha feito dois a zero no Castelão, a gente podia até perder de um gol, então nós ganhamos, subimos perdendo de um a zero aí no estádio Mário Heleno, jornalista, radialista Mário Heleno, e a gente conseguiu ter essa alegria, eu tenho carinho. É aquele ditado, né, o Girão, a alegria de um, tristeza dos outros, tristeza de uma, alegria dos outros, né? Eu lembro, eu estava lá ao vivo naquele jogo, mas é o jogo, tem que saber ganhar e tem que saber perder, então é importante quando saber perder, saber ganhar. É uma pena, o Tupi está precisando aí de alguma aula sua, vem dar um pulo aqui em Juiz de Fora, vamos conversar sobre o Tupi, que também é uma marca sensacional. Agora, se você permitir, Sérgio, uma das grandes marcas da nossa gestão, além de pacificar, de organizar, de profissionalizar, eu acho que foi o relacionamento respeitoso com os nossos adversários, né? Por exemplo, tem o Ceará, que é o alvinegro também, igual o Tupi. Isso. Era guerra com Fortaleza, fora do campo. Você tem uma ideia, tinha cinco, seis mortes durante um clássico rei ao redor do estádio, nos terminais de ônibus, porque o cara estava vestindo a camisa do time, que eles achavam inimigo. Nós podemos ser adversários dentro do campo, claro, é um querendo ganhar do outro. Isso aí. Jamais inimigos. Jamais inimigos. Então, nós quebramos, e o presidente do Ceará, na época, foi muito bacana. Primeira atitude minha como presidente do Fortaleza foi visitá-lo enquanto presidente do Ceará, e nós estabelecemos uma parceria que foi mal compreendida no começo, mas, assim, com rivalidade dentro do campo, mas fora dele, buscando apoio de patrocínio juntos, buscando... E isso aí fez com que a torcida... O exemplo vem de cima, né? Então, fez com que a torcida... Esses caras estão assistindo jogos juntos ali. Estão fazendo campanhas pela paz juntos. A gente não vê eles brigando, um esculhambando o outro. Então, os torcedores seguiram o exemplo dos líderes, que eram os presidentes, e a coisa pacificou e chegou num ponto que não tem mais mortes. A violência no estado do Ceará aumentou absurdamente, mas dentro do futebol, não. Olha que coisa interessante. É interessante. E como é que é o poder de transformação, né? E você vê, quando você fala que o Fortaleza estava com um monte de problema fora de campo, reflete em campo. Estava prestes a cair na Série D. como que as pessoas mudando o astral, mudando a atitude, mudando a ação, ela vira o jogo, literalmente. Né, Girão? É isso. É isso. O Girão, e a experiência rapidamente, nós estamos caminhando para o fim, infelizmente, sua experiência como produtor de vídeo. Tem muita curiosidade sobre isso. Eu sei que é uma longa história, mas só um ano passando para as pessoas se conhecerem um pouco melhor. A vida me levou. Eu tive síndrome do pânico há uns 25 anos atrás, mais ou menos, e ninguém naquela época sabia o que era isso. Ataques de pânico, e eu achava que ia morrer, jovem, achava que ia morrer, e aquilo foi um vazio existencial que foi criando dentro da minha alma, que só queria trabalhar, ganhar dinheiro, enfim. E deixei a família em terceiro lugar, os amigos em quarto lugar, enfim. e teve uma hora que veio a cobrança daquilo, a cobrança da consciência, a cobrança do espírito, e eu me reencontrei ali depois desse momento difícil através de um mineiro, Chico Xavier, nas obras dele. Inclusive, recomendo quem não foi assistir um filme que traz muito conhecimento, que é o Nosso Lar 2, que está nos cinemas. Eu produzi um dos filmes do Chico Xavier no centenário dele, e outros filmes nessa linha, porque eu queria compartilhar com as pessoas sem querer doutrinar, absolutamente sem querer converter ninguém, mas levar o conhecimento de esperança, de fé, de altruísmo para as pessoas, porque aquilo me fez muito bem, aquilo me tirou lá, me deu sentido à vida, de uma vida material, e eu comecei a procurar uma parte do meu tempo e colocar cada vez mais em projetos sociais, em causas, e foi a partir daí que eu comecei a ter uma outra visão de mundo, e sou muito grato ao espiritismo, e comecei a fazer filmes dentro dessa linha de cultura de paz, espiritualidade, e produzimos aí acho que uns 11 filmes ao longo desses últimos anos, o filme do Divaldo Franco, do Chico Xavier, do Doutor Bezerra de Menezes também, comédico dos focos, que está ali ao fundo, exatamente, está aqui ao fundo, então assim, eu me sinto muito realizado em poder ter contribuído com uma parte do cinema nacional, um gênero do cinema nacional que ganhou muita força, que é esse gênero da espiritualidade que o Brasil dá show no mundo. O Girão, só voltando, quando o Fortaleza foi campeão brasileiro pela Série B em 2018, você ainda era presidente? Não, eu já tinha voltado para os Estados Unidos, mas eu fiz questão de deixar o meu vice-presidente, escolhi o meu vice-presidente, que está lá até hoje, pelos valores, pelos princípios dele, e coloquei como vice para ele assumir, porque a pressão foi grande para eu ficar, olha a questão do desprendimento, Sérgio, olha que interessante, a torcida do Fortaleza queria que eu ficasse no clube de qualquer maneira, porque eles estavam há oito anos na Série C, o clube sobe e eu vou para os Estados Unidos, vou embora, volto, e aí fizeram pressão de todo jeito, disse, calma, a semente está plantada, vamos confiar, esse cara é melhor do que eu, aqui conhece mais futebol do que eu, e é claro que eu dei o suporte no começo e tudo, mesmo lá nos Estados Unidos, mas ele conseguiu colocar o Fortaleza aí na Série A no ano seguinte e colocar em competições sul-americanas, agora o Rogério Sene, quem fez o primeiro contato que ali foi a grande mudança de perfil do Fortaleza, estrutural e tudo, fui eu, no último mês que eu estava no Fortaleza eu fiz a ponte com o Rogério Sene, depois o presidente atual foi lá, fechou, amarrou e a gente está conseguindo fazer um grande trabalho no futebol brasileiro. Girão, recebi algumas mensagens aqui no chat do Rodrigo Almeida, mandar um abraço para ele, o Josimar Campos, parabéns pela live e parabéns para o senador Girão e o Breno Alves tem uma pergunta, caro Girão, parabéns pelo excelente trabalho e sobre liberação, regulação, poderia me dizer se o seu posicionamento em relação ao cigarro eletrônico mudou? Porque, segundo ele, já se comprovadamente se mostrou uma estratégia na redução de danos em relação ao tabagismo. Pois é, rapaz, ótimo a sua pergunta, vai ser um grande debate aqui que está previsto para esse ano, sou contra, tenho ouvido aqui a sociedade brasileira de cardiologia, várias entidades de saúde, que eu continuo pensando o que eu sempre pensei, sou contra, acredito que nós temos que ver mecanismos aí para reprimir esse tipo de venda que está acontecendo, isso é fato, lá nos Estados Unidos houve uma morte encadeada ainda no governo Trump, que eles repensaram a política lá, e a gente vê lá, aqui no Brasil, com muita preocupação esse alastramento, precisamos olhar, debater, fazer audiências públicas, o lobby é poderoso, porque como a indústria do tabaco caiu muito por políticas públicas, e nesse aspecto a gente tem que parabenizar o ministro José Serra na época, e agora eles estão querendo via cigarro eletrônico recuperar essa fatia de mercado que foi perdida de faturamento, e isso causa, tem causado mortes, e aí alguns dizem, mas aí se o regulamentar vai causar mais, eu já discordo, eu acho que a gente tem que, é mesmo, é um pouco parecido com a questão da maconha, da legalização, acho que a tolerância tem que ser zero com relação a isso, tem que preservar a saúde das pessoas, porque não é só uma pessoa que adoece, Sérgio, o liberal pode chegar e dizer, ah não, mas se o cara quiser se acabar em jogo, se o cara quiser se acabar com droga, ele se acaba, não, ele adoece a família, ele vai superlotar o sistema de saúde, ele vai aumentar ali, no caso da droga, do jogo de azar, a criminalidade, isso aí é estatística, ciência mostra isso de alguns estados que nós, países que nós pesquisamos. Breno, está aí respondido aí, o senador Girão respondeu sua dúvida aí com relação ao posicionamento, vamos para a reta final, né Girão, uma pena, mas vamos lá, eu queria saber, nesse Brasil tão polarizado, como que o novo vai conseguir se destacar, mas antes de você responder, eu queria falar sobre a importância da informação descentralizada, descentralizada, o que você percebe, eu percebo, as pessoas percebem, é que a informação descentralizada, além da imprensa ter perdido a força que ela tinha por não ter, como é que é que você, o ódio cega, e você não percebe, você citou a música, a informação descentralizada está fazendo com que a população acorde, então o fato, ele deixou de ser, de ter dono, então você vê vários espectros, espectros, do que acontece, para você poder tomar uma decisão, então como que o novo se posicionará nessa polarização? Girão, como é que você vê isso? Eu acho que a prioridade dos donos do poder hoje no Brasil, é censurar as redes sociais, é o próximo passo, porque eles estão vendo que a população está assim, está entendendo de política, já tem um posicionamento, e é contra o que o sistema quer, inclusive há críticas, o sistema quer se blindar, eu acho que esse é o grande lance dos políticos, dos ministros, do Supremo, enfim, dos poderosos de plantão, então eles vão tentar censurar através de um PL que já passou no Senado, eu votei contra em 2020, que é o PL da censura, é o 2230, e que está na Câmara, e o Deltan Dallagnol foi um dos grandes articuladores para não ser votado lá, e eles tiraram o Deltan, eu tenho para mim que um dos problemas que eles resolveram tirar do caminho deles ali era o Deltan, e foi por causa disso, porque o Deltan movimentava, ele levava com a população para o que está acontecendo, nós vamos tentar fazer isso, o Deltan é insubstituível, tem um grande talento dele, mas a gente vai tentar fazer a nossa parte, e o novo é contra essa regulação, porque o que eles querem não é isso, o que eles querem é silenciar as críticas a eles mesmos, então você pegar o próprio Orlando Silva, a origem dele, que é o relator, você já entende mais ou menos o que é que quer, e o Dino, antes de ser sapatilado, e eu votei contra publicamente a indicação dele aqui na sapatina e no plenário, ele disse, enquanto ministro da justiça, ele falou, não sei se você lembra, ele disse que ia fazer por bem ou por mal, mais ou menos assim, que se o Congresso não deliberar sobre isso, o governo federal por um decreto podia fazer, ou o Supremo, então quer dizer, essas coisas, quando vem assim, de goela para baixo, é porque não é bom, é porque não é bom, e a população quer, está com medo de regular a sua mídia, que é a sua voz ainda que tem, e nós vamos lutar contra essa censura aqui no Brasil. Nossa, regulação de mídia, por favor, hein, Girão, isso aí tem, a gente tem que lutar de novo para não voltar à tona, porque o oportunismo assusta, e fora esse duplo padrão, o que o pessoal de esquerda tem feito, aqueles exemplos da Mind8, tudo aquilo que aconteceu com aquele suicídio absurdo da menina, é tudo uma questão que se tivesse sido feito sobre, do outro lado, isso teria sido pela grande mídia, massacrado pela grande mídia, não teria nem como respirar. Girão, o que você tem para dizer para os futuros candidatos do Partido Novo, quem ainda está em dúvida, para quem tem certeza, deixa uma mensagem para eles antes da gente despedir? Olha, a mensagem que eu quero dizer para vocês que estão pensando em entrar na política, nem que seja para segurar uma bandeira, para levar, para ser um ativista, ou aqueles que vão meter as caras mesmo, eles mesmos para serem candidatos, eu digo, entre de um jeito ou de outro, escolha, veja qual é o seu chamado, mas se você está assistindo uma live dessa aqui que a gente está fazendo com o Sérgio, no Novo Alcastre, você gosta de política, então participe de alguma forma, até eu pensava muito nisso, depois eu vou fazer, eu vou entrar numa campanha aqui para nem que eu seja por um egoísmo de botar a cabeça no travesseiro e dizer que eu fiz alguma coisa, então faça isso porque você vai se sentir bem em colaborar com o futuro das gerações, desse país é maravilhoso, nós temos um agro que é pujante, que alavanca esse país, nós temos empreendedores, eu fui, Sérgio, no projeto Ibiti aí, cara, o mundo precisa conhecer isso, o Brasil tem beleza, naturais fantásticos, o Brasil tem um povo, aí eu vou falar aqui, o do mineiro, do cearense, mas tem todos os outros dos estados, cara, são hospitaleiros por natureza, né, nós temos água, nós temos água, o mundo olha para a gente, nós temos tudo para estar no topo do mundo e nós vamos estar, agora nós estamos passando uma aprovação grande e nessa aprovação nós precisamos das pessoas de bem entrando na política, então, você acha que eu queria ser pré-candidato a prefeito de Fortaleza, né, tendo esses desafios, tendo uma comodidade maior aqui no Senado, sobre todos os aspectos, não, mas eu vou colocar meu nome como pré-candidato a prefeito de Fortaleza, já coloquei, é a cidade que eu nasci, porque eu vejo as pessoas abandonadas lá, eu vejo uma cidade que é linda, largada por interesses dos donos do poder, de só querem se perpetuar e vai endividando e vai usando o dinheiro do povo para outras coisas, e eu vou colocar meu nome, né, e espero que muitos outros coloquem também para que a gente, na base, faça essa mudança da política que a gente acredita, é uma nova política, né, é uma política com base na ética, e isso aí, eu acho que o novo, e eu quero parabenizar todos os que fizeram o novo até hoje, que trouxeram o novo até aqui, né, independente daqueles que já saíram, inclusive, porque o novo é realmente um partido diferente, é um partido que a população olha e vê, olha, esses caras aqui, a gente não pode deixar essa semente absolutamente deixar de regar, porque ela precisa crescer na hora certa, eu acredito que vai ser agora, nessa eleição, para prefeito e para vereador, vem para o novo, vem participar, ajuda, se não fosse candidatar, ajuda algum candidato do novo que tu confia, porque tu sabe quais são as propostas, a coerência do partido novo para o Brasil. Girão, muito obrigado, foi muito boa conversa, a gente ainda tem muita coisa para conversar, de futebol, de produção, de política, de atualizações sobre o que está acontecendo aí no Senado, sobre essa dissolução que a gente precisa fazer dessa aliança, dessa aliança quase partidária de STF com o governo federal, então nós temos muita coisa ainda para lutar, uma coisa eu garanto, você sabe disso, eu garanto para quem está ouvindo a gente ou quem vai ouvir, porque isso vai ficar gravado e bem divulgado, quando a gente tem certeza que a gente pode mudar alguma coisa, o primeiro passo é acreditar, o segundo passo é agir. Pode contar com o senador Girão, com todos os eleitos, principalmente do novo e dessa turma que está aí, desses guerreiros que estão aí lutando para que a justiça seja feita, a gente não quer que pese nem do lado nem do outro, né Girão, para que essa coisa aconteça. Muito obrigado de coração, Girão, paz e bem, até a próxima vez, vamos esperar você aqui, tanto no Ibite Projeto como em Juiz de Fora, vamos visitar aqui o Mareleno de novo, faço questão de você estar aqui, Girão. Abraço, Sérgio, tudo de bom, parabéns aí, pelo excelente entrevista, nem vi o tempo passar aqui, e um abraço para você que está nos assistindo. A Thalita deve estar brava aí, a Thalita deve estar brava aí. Não, não sei se é, abraço grande, muita paz, Deus abençoe. Você que quer acompanhar o novo Juiz de Fora, o novo Minas, vá no novo 30JF no Instagram, feliz, candidato, se ainda dá tempo, venha para o novo, o novo não tem cacique, tem processo seletivo, então você é mérito, se você quiser se dedicar e fazer acontecer na política, que é linda, a política bem feita é linda, vem para o novo que você vai conseguir ajudar a transformar esse país. E a gente começa a transformar o país dentro da nossa cidade, dentro de casa, dentro da nossa consciência e dos nossos corações. Então, muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!